Legal. Gravando. Valdeci, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade de tempo de fazer essa live com a gente. Eu acho fundamental trazer um psicólogo e muito legal ser um psicólogo esportivo para conversar um pouco sobre esse período maluco que a gente está vivendo. E tentar fazer uma relação isso com o exercício, atividade física e treinamento. E também abranger para outros sentimentos que vêm com tudo isso de novo que a gente está vivendo. Para quem não conhece o Valdeci, vou falar um pouco do currículo dele aqui. Ele é formado em psicologia. Né, Valdeci? Psicólogo clínico, pós-graduado em psicologia do esporte, pós-graduado em psicodrama, terapeuta EMDR. O que é isso, Valdeci? EMDR não é uma abordagem, é uma técnica. A tradução literal seria desensibilização e reprocessamento através do movimento dos olhos. É uma técnica específica para tratamento de traumas. Então, é uma especialização minha o atendimento com pessoas com algum tipo de traumas. de trauma e isso só trazendo um aspecto assim. O que é trauma? Trauma é subjetivo. Pode ser desde um aspecto muito violento até, tipo, meu pai me colocou de castigo quando eu era criança e fiquei traumatizado. Então, assim, é uma técnica, inclusive, utilizada de forma científica, com muita base científica, utilizada em alguns seriados pessoal e que gostam de seriado. Tem um seriado Criminal Minds, que eles têm um episódio que eles usam para desvendar um crime. Tem um seriado Foster, que também é utilizado. A demonstração da técnica dentro do episódio é bem interessante e bem eficiente para traumas. Trauma no esporte, qualquer coisa. Falou assim, isso foi traumático, psicologicamente falando, é bem eficiente. Chama EMDR, é isso? É EMDR. A gente faz estimulação bilateral através de movimento ocular. A pessoa vai olhando para um lado e para o outro, né? Tem um aparelho ou então pode ser uma estimulação física. Enquanto a pessoa, o cérebro vai reprocessando ali, os hemisférios direito e esquerdo, vai reprocessando a informação. E é muito rápido o tratamento. Bem interessante. Legal. Muito novo. É hipnoterapeuta. Sim, trabalho com a hipnose. Com a hipnose. Incrível. O Gabriel, o nosso treinador, adora uma hipnose. Daqui a pouco ele vai entrar ali. Ele tenta hipnotizar. Ele fica brincando. É feliz. Ele fica brincando de hipnotizar a gente. Mas assim, de uma forma amadora e claro que não é profissional. É entretenimento, né? É entretenimento, muito amado. Isso. E se diz facilitador de mindfulness. Que legal. Ótimo. Olha, para quem está participando pela primeira vez do Muita Hora em Treinamento, a gente tem o primeiro momento em que eu faço uma série de perguntas para o entrevistado. E depois a gente tem o segundo momento que é aberto, que qualquer um pode perguntar. E hoje, especificamente, eu queria que todo mundo participasse. Para a gente pôr para fora. A gente tem a Missy aí, que é psicóloga também, né, Missy? Vamos usar esses psicólogos aí para falar tudo que a gente... É bom que ela me ajuda. Ela já está aí? A Missy já participou de muita Hora em Treinamento. Foi incrível. E eu acho que a gente está precisando conversar mesmo. Se ver, conversar. Então, vamos ficar à vontade. E qualquer coisa a gente edita depois, antes de pôr no YouTube. Se alguém falar alguma coisa que não quer que seja publicada. Não tem problema. Mas vamos ficar à vontade. Tá legal? É só, de repente, a pessoa não aparecer na hora, né? É. Só a voz, assim, tá ok. Odessi, eu queria começar conversando com você, começar conversando sobre o papel do psicólogo esportivo. Tanto para o atleta profissional, mas também para o atleta amador. A maioria dos atletas aqui que está nos acompanhando são atletas amadores, né? Praticam esporte pela qualidade de vida. O psicólogo esportivo, ele tem a função de nos ajudar também para esse tipo de atleta? Ou ele é mais rotado para o profissional? Enfim. Não, não tem essa especificidade para o autorrendimento, esse direcionamento, né? Onde cabe o esporte, cabe o psicólogo esportivo. Então, isso a gente está falando de esporte de recriação, né? A gente está falando de esporte escolar, dentro da educação física escolar. A gente está falando dentro das academias. Ou seja, onde há possibilidade de a gente ter esse olhar da psicologia para o esporte é um campo de trabalho do psicólogo. Isso cada vez está mais abrangente. Hoje a gente tem psicólogo esportivo para o e-esportes, para o pôquer, sabe? Umas modalidades que até então nem esportes eram consideradas até pouco tempo, né? Então, assim, a gente tem visto a possibilidade de estar ajudando, contribuindo de alguma forma em todas as áreas esportivas. Me explica a demanda que chega para você, desses atletas amadores. Que tipo de atleta amador chega até você com qual demanda? Por exemplo, para completar uma grande prova, um desafio, uma ultramaratona? Ou por que não está conseguindo treinar frequentemente? Quais são as demandas que você mais atendeu que é comum? Tem diversas, assim. A que mais acontece, que é mais frequente, é a dificuldade de lidar com a ansiedade. A ansiedade é, talvez, o grande motivador dos atletas procurarem uma ajuda. Porque a ansiedade pode ser muito prejudicial em qualquer fase do treinamento esportivo ou da competição. Tanto antes, quanto durante, quanto depois, a pessoa fica ali com a questão da ansiedade interferindo no desempenho, no rendimento, interferindo até na manutenção de uma atividade física. Que é o grande problema que a gente está vivendo hoje, né? Está todo mundo muito ansioso, assim, com essa questão toda. Então, acho que vale a pena a gente, talvez, depois, se tiver um tempinho, focar um pouco nessa questão específica da ansiedade, assim. É, eu acho que sim. A próxima pergunta que eu tinha planejado é... Deixa eu só falar de outras demandas aqui, né? Ah, claro. Rapidinho. Tem demandas do tipo lidar com pressão dos pais. Então, um adolescente que, às vezes, tem essa questão de como que ele vai manejar, né? Essa pressão do pai, da escola, esse excesso, às vezes, de atividade e conciliar isso com a prática esportiva, né? Então, tem muita demanda nesse sentido também, assim, que acaba gerando uma pressão própria. Ele mesmo se pressionando por rendimento, por resultado, por estar participando de mais competições, tendo bons resultados. Então, essa pressão familiar também, ela é muito presente no consultório. A gente tem uma demanda de estabelecimento de meta, sabe? A pessoa, às vezes, ela fica meio perdida, assim, enquanto eu preciso treinar, eu gosto de treinar, eu gosto de competir, mas eu preciso estabelecer meta e eu tenho que, por ser amador, tem trabalho, tem outras atividades e isso começa a conflitar ali. Então, ajudar a pessoa também a organizar as metas dela, de treinamento, de foco, isso também é bem recorrente. E demandas de equipe, tá? A equipe, acho que, não sei se vale a pena falar um pouco aqui rapidamente, as demandas de equipe já passam para a questão de relação, né? Relação de coesão grupal, de convivência, de comunicação entre os atletas, entre atleta e treinador. Então, aí a demanda, ela expande mais para as relações. Contudo, isso tem também a questão da ansiedade, dos aspectos emocionais envolvidos. Interessante. Eu dei uma pincelada, assim, mas é diversificado. Legal, mas então vamos pegar uma demanda e vamos tentar entender como que funciona, porque a próxima pergunta que eu tinha preparado, como funciona o atendimento de um psicólogo esportivo, mas vamos pensar isso na demanda da ansiedade de um atleta amador. Então, como que funciona isso? Primeiro, a demanda, ela tem que vir do próprio cliente. Porque, às vezes, a demanda vem, né, um adolescente, por exemplo, vem dos pais. Numa equipe, às vezes, é o treinador que pede, por exemplo, ah, o atleta é muito ansioso dentro de quadra e pede. Eu estava acompanhando a equipe de vôlei, vôlei sentado aqui do Paradesporto aqui do Belo Horizonte, a equipe de esgrima aqui do Belo Horizonte. E, às vezes, é o treinador que traz a demanda, né? E o próprio atleta, ele não se percebe com essa demanda. Então, a demanda tem que vir do atleta, primeiramente, a primeira coisa é essa, né? Então, a gente está aqui numa parceria, de repente, vocês têm aí, você, o Filipe, tem um olhar para algum atleta e fala, poxa, essa ansiedade atrapalha fulano, seria interessante. Às vezes, até orienta, aconselha a pessoa a buscar uma ajuda. Mas, se a pessoa não estiver engajada nisso, isso não vai se sustentar enquanto um engajamento no trabalho ali de acompanhamento psicológico. Então, o primeiro ponto é esse. A demanda vir do sujeito. Depois, através de uma entrevista, de uma observação, de questionários, de métodos que a gente tem na psicologia, lembrando sempre que tem que ser métodos baseados em ciência, né? A gente vai traçando junto com o atleta, alinhando com ele a demanda que ele traz com o nosso olhar, com o meu olhar, no caso, né? E aí, a gente vai alinhando isso para poder estabelecer um objetivo de acompanhamento. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a ansiedade e vamos fazer os testes, vamos fazer um questionário, uma periodização, se a frequência vai ser semanal, quinzenal, mensal, como é que vai ser isso. A gente vai estabelecendo aí um planejamento de treino, de treinar a habilidade, né? Por exemplo, a forma de lidar com a ansiedade, treinar a atenção, treinar a concentração. Então, a gente estabelece isso e aí, junto com as ferramentas, a gente vai acompanhando esse processo. Basicamente, é isso. E tem um aspecto, como que funciona, né? É que eu acho que é muito importante delimitar o espaço, né? O que a gente chama na psicologia de setting terapêutico, as pessoas estão muito acostumadas com o consultório, aquela ideia do divã, e o psicólogo do esporte, ele vai para a quadra, ele vai para a beira da piscina, para a pista, né? Então, a gente acompanha naquele local também para observar o rendimento do atleta no contexto que ele atua, né? Então, eu acho que isso também é importante colocar. Legal. Eu vou tentar trazendo para a realidade dos nossos atletas e o que eu vivo como treinador já há 14 anos. Eu percebo vários atletas, principalmente quando a gente vai... Eu já tive atletas... Isso independe da prova, mas provas mais longas, obviamente, vão deixando os atletas mais ansiosos, sabe? Quando chega na meia-maratona, maratona, é comum eu perceber os atletas ficarem mais ansiosos. Mas eu tenho atletas também que dormem muito mal na noite anterior, uma prova de 5km, ou que cobram um feedback constante do treinador. Porque na Mega Race a gente tem uma padronização de feedbacks, de retorno, né? Mas eu tenho atletas que falam, Yuri, eu preciso receber um feedback imediatamente desse meu treino, né? Se um atleta desse te procurar, qual exercício, que estratégia, se você puder sugerir algum exercício ou estratégia para esse atleta que tem ansiedade pré-prova de corrida de rua, o que você sugeriria? Primeiro que, assim, é difícil generalizar, né? A gente tem que ter muito cuidado com a generalização, porque uma coisa que está se referindo a um atleta pode ser uma demanda totalmente diferente do outro. Então, primeiro, essa escuta, né? Assim, de ouvir do atleta qual é a necessidade. O que está por trás dessa necessidade de feedback? O que está por trás dessa ansiedade? Não vai ter jeito, Yuri, assim, de... Eu vou ter que falar sobre a ansiedade, assim, porque acho que vai ficar mais claro a gente entender o processo, né? A ansiedade, porque a maioria das vezes o que vai acontecer é isso. A gente tem um sistema de defesa, né? Que é natural, isso é inerente à condição humana. De reação fisiológica frente a uma ameaça, né? A ativação do sistema de luta e fuga. Quando eu estou numa situação de ameaça, e a ameaça ela pode ser real, pode ser imaginária, pode ser... Eu posso estar deitado, dormindo, sonhando, e no sonho tem uma ameaça, o meu sistema nervoso ele vai disparar essa reação de luta e fuga. A pessoa acorda ali como se ela estivesse vivendo aquilo, né? Então, tem essa questão de... A ansiedade refere-se a uma ameaça que eu estou vivendo ela ali. Então, assim, tem uma competição que eu estou interpretando ela como ameaçadora, do tipo, eu não posso errar, não posso falhar, né? Então, acho que é entender um pouco o que está por trás dessa ansiedade. Então, isso é um trabalho de escuta, de ter esse contato para a pessoa também entender qual é a necessidade que está por trás aqui que está fazendo essa ansiedade vir à tona nesse momento, né? E, às vezes, a pessoa tem um padrão de cobrança e isso vai aparecendo nas competições também. Então, acho que é por isso que é interessante a gente entender a ansiedade num aspecto, assim, mais amplo e de outros mecanismos também que a gente precisa entender, mas aí, por mais pra frente, talvez eu vou inserir. Legal. Não sei se respondeu para você, assim, ou se ficou ainda... Acho que respondeu, se alguém quiser aprofundar. Eu quero contar um... É porque, assim, eu não posso te dar a dica porque é uma coisa, assim, tão, sabe? Primeiro, assim, o que está realmente acontecendo para depois a gente, olha, sei lá, faz qualquer coisa, assim, né? Agora, tem dicas que a gente pode passar mais para frente, né? Mais para o final, assim, de como reduzir a ansiedade, como lidar com isso, independente do motivo, independente do gatilho que está disparando aquilo. Tem recursos, né, que são possíveis de ser utilizados em qualquer situação. Entendi. Entendi. Eu quero, vou te contar e contar para todo mundo aqui o que eu vivi recentemente. Eu moro numa cidade em que eu sou o treinador... O treinador de natação dos adolescentes aqui. Adolescentes. Eu moro numa cidade relativamente pequena, na Austrália. E eu sou o head coach do time de natação da cidade, na piscina pública aqui da cidade. E eu tenho alguns atletas classificados para o nacional, para o campeonato nacional, que tem índice, né? Na natação você tem o índice das provas, na distância e tal. Então, desde novembro, a gente estava fazendo a preparação para esses atletas. E não sei se alguém aqui já treina na natação, mas atletas de natação treinam dois períodos. Geralmente, como são adolescentes, eles treinam antes das aulas. Então, é de cinco a sete da manhã, todo dia. E depois, quando eles saem da escola, eles vão de três e meia até cinco e meia. Esses adolescentes, eles estavam treinando desde novembro, então, nove sessões de treinos por dia. Uma intensidade agora, a gente estava a um mês, a gente estava a um mês do campeonato nacional. E é um treino completamente exaustivo, assim. E agora que eu sou pai, é engraçado, você como treinador, você vai mudando, né? Eu vou vendo, assim, putz, cara, é uma adolescência ali que, né, eu não sei se eu queria aquilo para a minha filha, mas, ao mesmo tempo, eu sou cobrado como treinador pela performance. Muitas vezes, o adolescente, ele tem o perfil competitivo, ele quer a performance. Mas o que eu quero contar foi que, na semana passada, no treino de sábado pela manhã, a gente recebeu a notícia que o campeonato nacional tinha sido cancelado. Rodaissi, eu vi sete adolescentes chorando, mas chorando tanto, cara. E eu comecei a chorar com aquilo ali também, porque eu falei, eu vi o tanto de esforço. Eu acompanhei cada metro que essa turma nadou e o tanto que eles estavam preparados para esse evento e o tanto que foi. E eu pensei imediatamente nos atletas olímpicos também, que estão vivendo exatamente isso, né? Atleta Olímpico, no nível de cobrança muito maior, no nível que aí tem patrocínio. Esses adolescentes, eles são todos, eles são amadores, né? Enfim. E eu falei assim, cara, como é que eu recupero esse grupo para treinar novamente forte, né? Como é que eu vou estimular? Quando que vai ter uma nova... Eu vou perder o grupo para o condicionamento físico? Eu vou perder eles psicologicamente também? Eles não conseguem? E eu, inclusive, perdi a piscina também, que fecharam a piscina da cidade por causa da quarentena. Então, o tanto... Eu acho que na história da performance e a história da idade também, né? Me deu muita dó pelo fato de ser adolescente, sabe? Enfim, nem sei porque que eu trouxe. Eu só que... Porque a psicologia... Na hora eu quis você do meu lado, eu acho. Eu queria um psicólogo esportivo para conversar. Porque foi tão bonita a cena, eles se abraçando e chorando. Assim, tão triste e ao mesmo tempo bonito, né? Porque eles treinavam juntos ali, né? E ali deixou um sonho, né? Eu imagino um atleta olímpico que também viveu no sonho de uma Olimpíada, muitas vezes pela primeira vez, né? Talvez a única Olimpíada que ele iria, né? E eu não sei quando vai ser isso. Se a Olimpíada vai atrasar, esse cara já vai perder performance. Se vai ser do ano que vem, aí vai fazer um novo índice para essa turma também? Não sei também, sabe? Quem corre 100 metros livres do ano... E muda de faixa etária, né? Muda muita coisa, né? Exato. Muda peso, muda tudo. Enfim. Mas... Eu penso que a gente está... Penso não, com certeza. Nós estamos vivendo uma situação sem precedentes, né? Já tivemos outras epidemias, mas assim... Nunca nesse nível global de repercussão, de intenção, intensidade, né? Então, assim... É algo que nós vamos ter que ser muito criativos, co-criativos. Não é uma situação que alguém tem uma resposta, assim, sabe? É uma situação que a gente vai ter que precisar criar juntos, né? Porque não tem um parâmetro, sabe? É tudo muito novo. Então, quando você fala... Poxa, eu os vi ali chorando. Eles estavam dizendo algumas coisas, né? Através do choro e tal. Acho que nesse momento, igual você falou no início, vou deixar o microfone aberto. Eu acho que é fundamental esse espaço para essa expressão das emoções, esse, entre aspas, esse desabafo, né? Dessa coisa que, às vezes, aperta. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta e eu estou me programando e, de repente, isso é interditado. E isso acontece individualmente, né? Assim, na nossa sociedade, em vários aspectos, assim. Mas, mesmo que aconteça, num ponto, a gente tem uma outra referência onde eu posso me apegar. E, agora, a situação de desamparo é muito grande. Porque, tá, isso aqui interditou, mas eu também estou sem onde me sustentar, né? A gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe, vai ser o ano que vem, não vai ser, vai ter verba. Aqui no Brasil ainda tem uma questão de verba, né? Para o esporte. Então, assim, é muito complicado, né? A vida do atleta que já tem pouco recurso. Enfim, eu acho que é uma situação multifatorial. Um exemplo de uma proporção muito diferente que está acontecendo comigo. e os meus amigos, assim, da corrida que a gente estava se programando desde o ano passado para fazer a nossa primeira meia no Rio, super felizes e todo mundo e correndo atrás. Enfim, já a nova data já não está dando para todo mundo. E tem que tentar aquela, né, assim, se motivar para pensar que não, vai ser no segundo semestre, então, vamos continuar e, assim, já não estamos mais com tanta vontade, né, assim... Não desce bem, né, assim, ah, vai no cinema, já não... Pois é, eu acho que isso está acontecendo demais. Só, assim, não sei, complementando um pouco o que ela trouxe aí, que eu não tenho o nome aqui... Ercília. Ercília? É. Existe uma questão na psicologia, não é psicologia não, uma questão psíquica, de motivação intrínseca e extrínseca. Talvez eu esteja até adiantando uma pergunta, mas que você ia fazer para frente, talvez. A motivação intrínseca, ela está relacionada ao quanto que eu me sinto bem de fazer aquela atividade, ou seja, aquela atividade, ela me proporciona um bem-estar e eu me motivo pela própria atividade. A motivação extrínseca, eu estou fazendo isso com uma outra finalidade, né? Então, se a gente começar a trabalhar essa motivação intrínseca, ou seja, eu vou continuar treinando pela atividade em si, que eu gosto, né? E aí, o resultado, a meta, o objetivo, ele acaba sendo secundário. Eu continuo ali me esforçando para melhorar o meu desempenho, né? E me motivado pela própria corrida em si. Isso é uma forma de ajudar a pessoa a falar assim, olha, eu vou continuar fazendo isso independente de quando é que vai ser a próxima prova, né? Mas eu começo a trabalhar isso intencionalmente, assim, de me motivar porque eu gosto de fazer isso, né? Quando eu caso, se a pessoa realmente fizer, porque ela gosta da atividade. Agora, se eu gosto por causa da medalha, por causa da verba, do incentivo, aí complica um pouco mais, eu vou ter que me motivar por outra via. Eu vou ter que trabalhar essa motivação. Interessante, eu sei se você trouxe, porque tem, eu tô lembrando da fala do Drauzio Varela, que fala assim, se você tá esperando sentir vontade de fazer atividade física, esqueça, você já viu isso, Drauzio Varela? Você nunca vai ter vontade de fazer. O ser humano, ele foi feito para guardar energia, e ele só gasta energia para caçar, para fazer sexo, ele fala ali sobreviver, mas a energia. E que agora, nessa vida moderna, a gente tá se tornando sedentário e o corpo tá... Então, me preocupa também, eu não sei o intrínseco, porque a atividade física, ela é necessária nesse momento, principalmente? Essa é uma das perguntas que eu planejei. De onde a gente busca essa motivação intrínseca aqui? Seria pelos parâmetros de saúde mesmo? Assim, colesterol... O colesterol é algo intrínseco ou é isso mesmo? Aí, a saúde, né? A questão é, eu faço atividade por um ganho secundário, ainda que seja redução de colesterol, né? Agora, eu faço independente do resultado ali, olha, eu tô fazendo pela atividade em si, isso é intrínseco. Não é um intrínseco do tipo, isso é meu, o intrínseco é a relação com a própria atividade, né? Então, assim, nessa questão de buscar essa motivação, tem que ter uma inspiração. Eu tenho que me inspirar pra eu poder me motivar. Eu tenho que me acostumar com a atividade, porque de repente ela pode não ser, a priori, pode não ser uma atividade intrínsecamente prazerosa. Mas com a habitação ali, eu passo a gostar também da atividade, né? Então, correr, por exemplo, eu já ouvi alguns atletas falarem, no início era muito chato, não tinha um prazer. Depois a pessoa não consegue parar mais, né? Então, assim, o corpo vai acostumando e ela vai gostando daquilo, né? Então, acho que precisa ter uma inspiração, precisa ter uma intenção e aí eu vou começando a desenvolver a minha motivação. E repetição, a repetição também, ela provoca essa motivação. Eu começo aí, vou fazendo e tal, e isso vai me motivando a persistir, né? Tem uma outra questão que é aliada a isso também, que é a motivação intrínseca. Ela tá muito ligada com a autoestima. A motivação extrínseca, às vezes, ela tá mais ligada com a estima social. Eu faço por algum reconhecimento. Então, eu vou na academia, se meu amigo for, se ele não for, eu fico desanimado. Eu vou pro treino... Ou se eu postar no Instagram. No Instagram. É, eu vou pro treino porque tá todo mundo indo, aí eu vou também. Ou seja, isso denota um pouco uma baixa autoestima e uma dependência de uma estima social, que é muito comum na nossa sociedade atual, com essa mídia social e tudo. Inclusive, em outras atividades, assim, o cara, ele vai pro parque com o filho, talvez pra apostar dizendo que ele é um bom pai, muito mais do que gostar de ir com o filho pro parque, né? A busca da aprovação e dos aplausos, né? Isso é muito presente na nossa sociedade atual, né? Porque a gente tá, tipo, vivendo quase que um, sei lá, um Big Brother. Todo mundo tá se filmando, todo mundo tá se vendo e tudo é exposto. Então, assim, acaba que isso é muito estimulado. Às vezes, não tem muito nem como fugir. Vamos pensar aí nos adolescentes. Se o adolescente que já nasceu nesse mundo digital, nesse mundo visual, se ele não tiver visto, ele tá fora, sabe? Então, assim, não é uma questão de uma crítica, é uma questão de uma realidade. Olha, se eu não tiver postando, se eu não tiver likes, se eu não tiver, sei lá, alguma coisa nesse sentido, eu sou de outro planeta. Então, assim, a pessoa, ela acaba não vendo uma outra alternativa. É, quase não existia. Olha, se a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal do chat, é que o Vinícius e o Elimar, eles fizeram uma pergunta interessante, que eu, como treinador, faço muito. Como é que é a questão da motivação quando o atleta se lesiona? Como é que se liga isso como psicólogo, assim? Eu acho que deve ter um pouco a ver do intrínseco e extrínseco também, nesse caso, né? O Elimar e o Vinícius... Sempre tem, sempre tem, né? Mas tem uma questão que eu gosto de trabalhar no aspecto de lesão. Primeiro é o seguinte, quanto mais motivado, inspirado, confiante a pessoa tiver, mais rápido ela vai voltar. Uma atitude mental positiva, ela facilita, inclusive, na recuperação da lesão. Então, se a pessoa está ali, olha, eu lesionei e eu entrei num estado depressivo, né? Não numa depressão, mas eu baixei um pouco a minha motivação, a recuperação fica mais lenta, o retorno fica mais difícil. Agora, se a pessoa se mantiver, né? E aí é um trabalho de acompanhamento, para ajudar essa pessoa a lidar com a frustração, ajudar essa pessoa a lidar, às vezes, com trauma. Isso causou um trauma na minha relação com o esporte, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a pessoa ressignifica a lesão. Então, inclusive, vamos pensar, olha, se eu tiver essa lesão e eu me mantiver, talvez, me cuidando, cuidando, sei lá, fazendo uma reabilitação e tudo mais, eu vou voltar mais rápido. E aí a gente vai trabalhando esses aspectos para a pessoa e se motivando a não só voltar, se for o caso, porque tem casos de esporte que a gente acompanha aqui, às vezes a pessoa não vai voltar, né? Dependendo do jogador de futebol, dependendo de uma coisa, olha, você não volta mais para o alto rendimento, você volta para outra coisa. Então, tem que trabalhar, tem que... Aí é um trabalho mais específico, mais pontual, que não dá para a gente generalizar muito, não. Mas é possível, sim, trabalhar esse trauma, a ressignificação e a superação. Interessante. Vinícius e Eremar, se vocês quiserem entrar aí para fazer mais perguntas, eles falaram do medo de não retomar, é um pouco isso que você falou, né, Diego? Sim, sim, sim. A pessoa perde a confiança, né? Não sei se eu vou voltar com o mesmo desempenho, não sei se eu vou voltar com a mesma, sei lá, confiança de pisada, por exemplo, né? Eu estou ali, eu fico inseguro, então é muito comum isso acontecer e a pessoa precisa estar preparada psicologicamente para esses eventuais transtornos que podem acontecer depois. Legal. Vamos falar da quarentena que a gente está vivendo. E aí é legal falar daqui desse lado como diretor da BH Race. A gente tem um monte de atletas fisicamente ativos que estavam numa rotina de treinamento e, de repente, eles não podem sair de casa. Então, a BH Race é uma assessoria muito voltada para corrida, ciclismo e natação, que são atividades outdoor, né? E mesmo os treinos à esteira não estão sendo possíveis, assim, né? E a gente, eu percebo a necessidade enorme da gente continuar próximo dos nossos atletas e cobrando, acho que cobrando não é a palavra para se dizer, mas no pé deles, para eles se manterem fisicamente ativos, porque esse grupo de pessoas que treinavam periodicamente, se eles param imediatamente, eu acho que tem uma demanda química ali que vai deixar de existir, né? De endorfina, de área, que me preocupa muito. Isso justifica o tanto que o Felipe está aí, a gente está trabalhando 12 horas por dia para readequar a plataforma, criando uma série de lives, tentando promover a atividade física para esse grupo e tentando criar alternativas para que essas pessoas não fiquem paradas, sabe? Mas uma pessoa que corria num parque lindo três vezes por semana, ficar subindo e descendo escada, né? Talvez é uma coisa que tem que ressignificar mesmo. Muito, né? O Felipe, a corrida estacionária é uma alternativa que a gente está propondo, o pular corda, né? Eu queria que você falasse de estratégias para essas pessoas enfrentarem essa... Acho que talvez de novo você vai voltar para a questão individualizada, né? Não, não, dá para a gente ampliar um pouco, porque eu acho que é uma questão um pouco mais geral, assim, né? Está todo mundo tendo que falar, poxa, o que eu faço para poder não enlouquecer, né? Porque a situação de confinamento, da situação que a gente está vivendo, é literalmente uma trilha interditada. Eu estou ali, de repente, acabou o meu rumo, eu não sei para onde que eu vou e eu vou ter que lidar com essa nova realidade. Então, a gente precisa, nesse momento, entender o seguinte. Geralmente, estudos, por exemplo, de campos de concentração, relatos, né? Que as pessoas que viveram em campos de concentração, que ficaram ali isoladas e tal, essa situação de confinamento, de uma maneira geral, ela gera um rebaixamento da vida psíquica. A pessoa, ela entra num estado de apatia, de irritabilidade, sabe? De tristeza, de desamparo, e isso vai gerando um déficit na potência de querer fazer alguma coisa. E aí, justamente, a atividade física é o melhor fator para a pessoa poder trabalhar isso, tá? Então, pensar assim, ter esse conhecimento de que, olha, tem muita coisa que eu não posso mais fazer. A minha vida mudou agora, meu treino mudou, mudou muita coisa. O que que dá para fazer? Eu acho que isso é importante. Eu posso cuidar de mim. Eu não posso cuidar do mundo, eu não vou inventar uma vacina, eu não vou antecipar o processo de vida normal. O que que eu posso fazer agora? O que que está ao meu alcance? E a coisa mais importante é o autocuidado. Eu acho que esse autocuidado, cuidar do corpo e cuidar da mente, é fundamental em qualquer situação, especialmente nesse momento. Isso, por si só, já é uma motivação. Se a pessoa começar a pensar, olha, tem muita coisa que eu não posso mais fazer, mas isso aqui, isso é o que eu preciso fazer para a minha sobrevivência. Aí entra, você falou do Drauz, né? Para a minha sobrevivência, eu preciso estar ativo. Porque se eu não fizer isso, eu vou diminuindo ainda mais a minha energia. Aí começa a ter insônia ou hipersonia, a pessoa não quer mais sair da cama, começa a entrar no estado mais de letargia, a pessoa fica mais irritada, mais tensa, e aí vai causando ainda mais complicação com o baixa do sistema imunológico, uma série de efeitos negativos. E a atividade física e uma atividade, uma atitude mental positiva, com algumas práticas, por exemplo, do Mindfulness, é essencial para a pessoa buscar e manter esse equilíbrio, tanto físico, quanto mental. se manter em atividade durante esse período é fundamental. E aí, estratégias. Criar rotina de treino, vocês têm aí os seus... Planilhas, as planilhas. A gente está adaptando as planilhas para individualizar os treinamentos de acordo com o material que o atleta tem em casa, de acordo com a disponibilidade de tempo dele. A gente tem o treinador, esse agente treinador que eu acho que ajuda muito. A primeira coisa que a gente decidiu é aumentar o contato com os atletas nesse período de quarentena. A gente está entrando em contato com os atletas, tentando entrar em contato com os atletas três vezes por semana no mínimo e verificando. Enfim, pode continuar. Então, assim, a pessoa... Tem pessoas que têm uma tendência a procrastinar quando elas não estão sob uma orientação, sob uma supervisão, sob essa coisa da motivação extrínseca. Ela tende a deixar para depois, a fazer o treino e depois eu faço. Então, isso que vocês estão fazendo, assim, olha, o treino está a hora e chamar e ligar e tudo, isso é muito importante porque ajuda a pessoa a se engajar no projeto. E estar ativamente frequentando ou participando dessas atividades vai favorecer como um antídoto para lidar com a sociedade. O que acontece? Não sei se o pessoal agora vai concordar com isso. Tem muita coisa acontecendo lá fora e a gente pensa assim, olha, Ah, sei lá, a gente é, vamos pensar no grupo específico aqui nosso aqui. São pessoas que se cuidam, são atletas, são pessoas que não estão no grupo de risco. Então, assim, a gente tem um quadro psicologicamente mais favorável para a pessoa não ter ansiedade. Pensando assim, fazendo uma comparação. Eu tenho certeza que muita gente tem essa ansiedade às vezes de uma forma descontrolada, mesmo sabendo, olha, ansiedade inclusive de medo de pegar o vírus, por exemplo. Mesmo sabendo que às vezes eu não estou no grupo de risco. Por quê? É uma resposta automática, ela não passa pelo córtex pré-frontal. A amígdala dispara, de repente, a pessoa se vê ali numa atitude, numa resposta fisiológica de ansiedade. eu sei que eu não estou nesse grupo, eu sei que, sei lá, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele está assim, não, eu estou tranquilo, eu sou ativo fisicamente, eu sou funcionário público, tenho um salário que até então está ok. Então, assim, a princípio ele não está com um grande, sei lá, não mudou tanto a rotina dele a não ser ficar mais em casa. É um medo muito grande de se adoecer, de morrer. Então, assim, ele não está pensando racionalmente porque eu não consigo ativar o meu córtex quando a amígdala foi disparada porque tem uma ameaça que eu imaginei que eu posso morrer. E aí, quando a gente está com uma resposta de luta e fuga e eu estou precisando fugir ou lutar e eu não posso fazer nenhuma coisa nem outra, eu paraliso, que é o que está acontecendo muito agora, as pessoas estão paralisadas. Eu não posso sair para poder enfrentar, eu não tenho o que fazer e aí dá essa paralisação. E qual é a principal estratégia para lidar com isso? Usar o corpo. Por isso que a atividade física é fundamental. Então, se eu estou ali ativando minha musculatura, usando o meu corpo numa atividade física, numa corrida, num exercício de respiração, por exemplo, aí eu estou focando a minha atenção no corpo e desfocando. é uma questão de associar e dissociar. Eu estou dissociando do cognitivo e associando ao corpo. Aí a gente começa a ter um equilíbrio, não é uma questão imediata. É sistema nervoso simpático, parasimpático atuando. Eu estou desativando um e ativando o outro. E aí eu consigo pelo menos enfrentar a situação. Então, acho que é isso. Criar rotina, entender que isso é fundamental no processo, fazer exercício de respiração, exercício talvez de relaxamento, a própria prática de mindfulness. Eu não sei se o pessoal conhece, se praticam, se querem alguma instrução sobre isso também. Então, acho que são estratégias mínimas que a gente precisa fazer para poder se manter ativo nesse período. Legal. Valdeci, eu acho que o Felipe, o treinador Felipe, está querendo falar alguma coisa? Felipe, você quer? Ele estava falando sobre motivação e... Está bem baixinho, Felipe. Tenta falar mais perto. Está me ouvindo melhor agora? Agora estou. Está falando sobre como ficar motivado nesse período, né? E falando por mim aqui com a Lara, nós criamos a rotina de treinamento, então a gente treina de manhã, à noite. Ela tem uma rotina muito boa que é de meditação, então é uma coisa que está ajudando ela muito nesse dia a dia, né? A gente está aqui há praticamente sete, oito dias, praticamente ela não saiu de casa, tem oito dias. E eu vejo no comportamento dela que não alterou nos dias, no dia normal, entendeu? Então, graças ao treinamento, aos treinos, à meditação e ao trabalho, claro que ela continua durante o dia. Mas criar essa rotina para a pessoa não ter essa alteração de ansiedade, de estresse, que a gente está passando esses de desenvolvimento social. Isso mesmo. A prática de meditação, ela é muito interessante, assim, do ponto de vista de, não só, não sei se as pessoas conhecem, não é eu ficar sentado passivo, sabe? É uma atitude de auto-observação, é uma atitude de, eu vou ficar aqui meditando, na verdade, eu estou observando o meu corpo, a minha respiração, observando meus pensamentos, né? Ancorando na respiração e aí é uma atitude de atenção plena, não é uma atitude de relaxamento. Então, acho que isso faz toda a diferença, assim, para a pessoa trazer esse equilíbrio. Tem uma explicação científica, né? Assim, a partir da da neurociência, que é o seguinte, se eu estou muito preso no pensamento, numa área cognitiva do meu cérebro responsável pelo pensamento, eu tenho uma produção de frequência mental, de frequência de onda cerebral mais intensa. A partir do momento que eu volto a minha atenção, a atenção para o meu corpo, e isso pode ser numa meditação ou pode ser numa corrida. de repente a pessoa está no treino ali, mas a atividade mental ela está treinando e pensando na vida dela desde a infância, no trabalho dela segunda-feira, ou seja, ela não está focada no que ela está fazendo. E aí é onde corre risco de lesões, corre risco da pessoa despessar, enfim, se perder ali durante o treinamento ou a competição. Então, o que seria atitude mindfulness? É estar presente. Então, se eu estou presente aqui, eu vou fazer uma corrida estacionária agora, eu vou fazer isso de uma forma mais mindful, que é, eu vou correr aqui, eu vou estar aqui prestando atenção na minha passada, no som que isso produz, no meu corpo e desfocando do meu pensamento. Eu estou reduzindo automaticamente a minha onda cerebral. A gente tem, eu trabalho com o biofeedback, neurofeedback, então a gente consegue perceber assim, quando a pessoa está focada no pensamento, ela tem uma produção de onda cerebral. Quando ela volta para o corpo para a respiração, ela diminui essa onda cerebral, porque a gente cria uma flexibilidade cognitiva. O simples fato de eu levar a minha atenção, por exemplo, igual está todo mundo aí agora me ouvindo, a produção mental, a atividade mental, o foco, a atenção, está ativado. Se eu falar para vocês assim, simplesmente observe o espaço, o local onde vocês estão encostados, o Felipe aí no braço, pessoas talvez nas costas, levar a atenção para essa área do corpo, ela já causa uma diferença aí na onda cerebral. Se eu levo isso para a respiração, eu ainda provoco um acionamento do sistema parasimpático que vai me ajudar a controlar a ansiedade. acho que é importante a gente ter essas informações e usar isso com a intenção de, olha, eu vou fazer isso porque eu sei que eu estou causando um benefício interno. Eu não consigo mudar o mundo lá fora, mas eu estou mudando o meu mundo aqui dentro ou pelo menos eu estou equilibrando o meu mundo interno. Faz muito sentido, Valdeci. Eu sou completamente fã do Mindfulness e uma dica que pratiquei agora eu tenho que voltar, principalmente nesse momento. Tenho que fazer sempre. Mas eu tive um período de muita meditação no Brasil. Engraçado que chegou uma época que eu torcia para ter fila no banco ou ter uma fila para eu, vocês acreditam, eu juro que estou falando a verdade, para eu meditar, para eu fechar o olho e ficar, fila de consultório médico, que bom que está demorando porque eu tinha tanto prazer e barato na meditação que eu torcia para ter esses momentos, sabe? além de praticar quando acordava de manhã. Vim para a Austrália, não consegui engatar uma rotina. Mas uma dica legal que eu ouvi outro dia, que isso é outra questão também, essa quantidade de informação que chega para a gente, o grupo de WhatsApp e internet, rede social, mas você consegue filtrar coisas boas. Eu vi uma senhora falando que ela reserva um tempo do dia para pensar nos problemas em si, sabe? O problema financeiro, por exemplo, que está sendo, que é uma questão que está atingindo ela na quarentena, ela não sabe quando. Então, ela fala, eu vou reservar o tempo X do dia para pensar nisso e vou pensar em estratégias para resolver esse problema. Depois desse tempo, ela fala, olha, não é o tempo de pensar no dinheiro agora, porque eu já, eu reservei, então, ela, eu achei isso legal, de tentar compartimentar as preocupações e se dar no direito de se preocupar mesmo, né? Então, realmente, talvez o dinheiro seja, o dinheiro é um problema para muitos, né? Nessa questão, ou ser infectado também é um problema, pensa nisso, reserva, se dá o direito de pensar nisso e sentir isso também. o Mindfulness, ele traz essa experiência, esse treinamento, essa possibilidade de treinar, esse direcionamento do foco, da atenção. Eu posso focar no meu pensamento, eu posso focar na atividade que eu estou fazendo aqui, eu estou comendo, eu vou focar na minha alimentação, na cor dos alimentos, no sabor. Eu tenho essa possibilidade de, intencionalmente, direcionar para onde eu quero, mas isso é treinável, né? Não é uma coisa assim, olha, eu vou fazer isso, porque a gente está muito treinado a seguir pensamento, o pensamento vem e a gente vai embora com ele. A nossa sociedade ocidental, principalmente, ela é muito viciada em pensar, a gente é estimulado desde criança, a gente ainda entra na escola, desde criança ali, pensando, né? Sendo estimulado a produzir interpretações de texto e tudo mais. e a gente vai se perdendo depois nessa dinâmica. Então, essa evolução do Mindfulness para o mundo ocidental, ela é muito pertinente nesse momento agora que a gente está passando. Verdade, verdade. Enfim, sabe o que eu queria agora, Valerci? Abrir esse microfone e chamar as pessoas para participar e contar as coisas difíceis da vida. Não estou querendo... Pode falar o que está a dificuldade. Não é terapia de grupo, não, mas podemos, né? Vamos compartilhar. Fala a dificuldade que está tendo, fala o que está sentindo, quais são as dificuldades da rotina. Fala aí para a gente quem quer falar primeiro. Ninguém? Posso falar? Pode. Eu até achei muito interessante o dia que eu vi que teria essa participação do Valdeci aqui com a gente porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, o Felipe vive falando comigo com o Leandro, menos ansiedade, menos ansiedade e tal. E agora, nesse momento, para mim, tem sido muito difícil essa questão de não poder sair para a rua para treinar. Inclusive, é a orientação de todos, mas eu moro numa cidade do interior e a minha cidade ainda não tem casos confirmados, não que justifique, não quero dar mau exemplo, mas não está em mim. Eu não consegui ainda não sair para treinar. Eu saí domingo, eu saí ontem e assim, eu estou aqui amanhã em loucura que eu não quero sair, mas eu não estou conseguindo me controlar em relação a isso porque há uns dois anos atrás eu já corria e eu passei por um momento muito mal da minha vida. Eu entrei quase que numa depressão mesmo, muito profunda e o que me salvou foi a corrida. Então, eu tenho isso tudo dentro de mim que se eu parar de correr, isso pode voltar e eu não consigo não fazer meu treino, não fazer, mesmo que seja essa corrida estacionada que eu estou vendo o Felipe fazer com o pessoal e está bacana, os meus treinos de reforço, eu continuo fazendo em casa, com o personal, até mesmo fazendo os exercícios que a BH Reis tem mandado, mas essa questão, eu sei que vai chegar um dia que eu não vou poder sair para a rua mesmo e não que eu estou justificando que por enquanto eu estou saindo porque eu não tenho nenhum caso confirmado, é uma questão minha mesmo e eu estou assim, muito mal e eu saio para correr ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico muito mal, eu fico triste, eu fico com medo que eu moro com a minha mãe, então assim, está uma bagunça e eu queria uma dica de como poder controlar isso melhor e poder ficar em casa mais calma, não sair para fazer esses treinos, não sei, uma dica aí. O Valdecieta, você falar, eu só queria falar uma coisa, Poliana, eu tenho vários atletas e vários atletas de diferentes cidades e eu percebo claramente a diferença de lidar com esse momento em atletas de pequenas cidades, eu também moro em uma cidade pequena, ontem eu saí com a minha filha, aqui tem praia, fomos na praia e rapidinho e aí a gente fica nessa questão, até que ponto é autocuidado, até que ponto é pânico, então isso é natural e vários atletas meus continuam correndo também, não se sinto culpado, a orientação que a gente deu para os treinadores da BH Race é para não incentivar e não incentivar principalmente a recomendação de decretos da cidade, essa cidade tem uma coisa que é coletiva, a lei coletiva mesmo, mas aí a gente está deixando o atleta se sentindo a confiança de sair ou não para treinar enfim, é uma coisa difícil para a gente também como empresa se posicionar claramente, o atleta de João Molevade não pode treinar, o atleta de São José do Turco não pode treinar, não tem nenhum caso lá, é difícil, o atleta tem que fazer a leitura, mas Valdeci, conta aí que dica que você vai dar para ela. primeiro que é complicado uma questão tão diferente para todo mundo, acho que você contribuiu muito bem de trazer esses exemplos específicos e que a gente fica meio perdido, não sei se teria uma resposta dependendo do viés ou do foco, você olha para um lado e a pessoa fala não, está tudo bem, não tem problemas, por outro lado você fala e a responsabilidade com o outro eu posso não estar tendo risco nenhum mas eu posso contribuir para alguém sei lá ter algum contágio enfim acho que é muito complexo a questão eu não vou entrar nesse mérito se sai ou se não sai porque isso aí é uma escolha pessoal de cada um dentro do contexto até porque tem a coisa eu moro no centro de Belo Horizonte tem hora que eu tenho que ir comprar alguma coisa então eu vou ter que tomar os cuidados e ir enfim acho que tem essa recomendação de evitar mas não é até porque os supermercados estão abertos enfim se fosse para não sair estaria tudo fechado sem entrar no mérito da questão é como lidar com essa ansiedade do tipo eu preciso ficar parada meu corpo você lembra que eu falei que olha quando a amígdala dispara eu preciso ativar o corpo é quase que uma uma tendência natural do nosso corpo ele querer entrar em movimento que é tem uma ameaça e eu preciso enfrentar né é então assim eu posso enfrentar fugir ou paralisar né e quando a gente é entra nesse aspecto de eu estou correndo porque eu preciso sair porque eu estou querendo enfrentar é um aspecto natural então o primeiro ponto eu acho que é isso mas dentro desse cenário que a gente está vivendo eu não posso sair ou eu não devo sair nem poder não devo sair eu acho que é mais específico no seu caso aí é como que eu vou me aquietar então é um treino de deixa eu focar na respiração tem um exercício de respiração que ele é o seguinte toda vez que é uma respiração ritmada que a gente faz onde a expiração precisa ser mais lenta do que a inspiração tá quando eu inspiro então toda vez que eu inspiro o nervo vago ele ele contrai ele ajuda a contrair o músculo cardíaco toda vez que eu expiro ele traz esse relaxamento pro músculo cardíaco então se eu expiro mais lentamente do que eu inspiro eu estou dando uma um relaxamento maior pro meu coração o que que tá acontecendo com isso o meu coração mais relaxado eu tô entrando em coerência cardíaca né esse equilíbrio entre batimento respiração aí eu começo a equilibrar toda a minha fisiologia porque eu vou ativar o meu sistema parasimpático é como se eu estivesse pisando no freio então qual que é a minha dica nesse caso eu tô ali veio essa ansiedade eu quero sair eu preciso sair deixa eu fazer alguns minutinhos de respiração respiração ritmada inspiro por exemplo inspiro em 4 segundos expiro em 6 eu tô dando 2 segundos a mais de expiração isso no minuto dão 12 segundos de expiração 12 segundos de relaxamento pro meu coração o fluxo sanguíneo diminui a atividade cerebral ela diminui a atividade cognitiva diminui eu começo a relaxar toda a minha musculatura eu começo a equilibrar o meu estado emocional é é o melhor remédio que a gente tem pra 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 ansiedade quando a gente tá num estado de ansiedade igual você tá me relatando aí agora o Mindfulness ele não é indicado no sentido de deixa eu observar o meu coração deixa eu observar a minha respiração dependendo do nível de ansiedade a pessoa fica mais ansiosa eu começo a observar e eu vejo que eu tô descontrolado eu entro num desespero ainda maior então não é indicado nesse momento né então a gente precisa entender olha nesse momento eu preciso fazer um controle da minha respiração tem um outro exercício também que é no corpo vamos eu vou até mostrar pra vocês aqui pegar uma caneta aqui vamos imaginar o seguinte eu tô nesse estado de ansiedade eu tenho que sair eu quero sair não tô aguentando isso começa a trazer uma uma aflição né que eu acho que é o que é eu esqueci o nome poliana poliana essa aflição de eu tenho que sair e tudo mais então tem um exercício que chama um movimento bilateral você pega uma bola de tênis uma caneta uma garrafa d'água alguma coisa aqui você vai fazer esse movimento aqui você vai pegar pra um lado e pro outro acompanhando com os olhos mantendo o olhar fixo pra frente mas acompanhando bilateralmente aqui tá esse exercício deixa eu chegar pra trás aqui um pouquinho eu brinquei dá pra ver é porque meu óxido já não tá bom aqui a distância minha câmera tá muito pequenininha então eu vou fazer isso aqui puxo pro lado puxo pro outro mantendo o meu foco pra frente tá mas olhando essa visão periférica tá isso causa uma distração causa uma confusão no cérebro tá e sistema nervoso sistema nervoso hemisfério direito hemisfério esquerdo eles começam a entrar em equilíbrio que eu tô estimulando as duas partes porque quando a gente tá focado numa emoção o hemisfério direito ele fica mais ativo então eu fico mais envolvido afetivamente com aquela emoção e eu não consigo racionalizar direito quando eu começo a fazer essa estimulação e olhando pros dois pontos aí eu começo a ativar o hemisfério esquerdo eu começo a pensar um pouco sem nem ter consciência disso isso é um processo interno a gente vai fazendo na hora que você olha pra dentro de novo você fala opa parece que eu me acalmei sabe não procure o resultado vai fazendo que você vai ver na hora que você olhar pra dentro de novo você vai sentir que tá diferente esse é um exercício que eu recomendo bastante tem a ver com EMDR que é essa bilateralização dos hemisférios todo mundo vai tentar aí hoje hein gente e aí respirar mais do que respirar exercício de respirar mais respirar a Michi tá querendo falar alguma coisa Michi nosso psicólogo também na verdade eu tenho duas duas perguntas assim em relação a algumas coisas que você trouxe em relação a uma necessidade pessoal na verdade porque as duas são né mas você trouxe sobre a questão da procrastinação né eu sou procrastinadora crônica infelizmente sofro muito disso e eu acho que agora nesse tempo de confinamento isso acaba ficando ainda mais exacerbado né e a psicologia do esporte eu entendo que ela tem uma questão de ser mais estruturada então eu queria saber que dicas que você dá pra enfrentar a procrastinação e num outro sentido eu tô pra fazer uma maratona que foi adiada por causa do coronavírus enfim mas todo mundo fala que a questão da maratona lembra exatamente os números que o pessoal fala mas que assim tantos quilômetros é perna tantos quilômetros é coração e o finalzinho da maratona é cabeça eu queria saber o que que é esse ser cabeça né assim que tipo de desafio que a gente pode enfrentar quando a gente tá colocando nosso corpo nesse nível extremo de atividade física e o que fazer pra não desistir pra não parar pra seguir em frente e fechar os 42 sim primeiro sobre a procrastinação tem alguns estudos mostrando apontando as causas da procrastinação não é uma relação linear tem vários fatores que levam a procrastinação é sempre interessante a gente dentro porque como eu sou psicólogo clínico também então eu faço essa avaliação essa investigação do que que tá por trás dessa procrastinação né tem alguns fatores já identificados como forma de lidar com as emoções forma de lidar com gerenciamento de tempo comportamento de recompensa imediata eu não consigo adiar minha recompensa eu quero o prazer imediato né tem vários e aí a gente precisa investigar o que que tá por trás pra poder falar olha a procrastinação a gente precisa tratar a causa disso porque tem muita causa emocional por trás a maioria dos casos que eu atendo e que eu vou investigando geralmente a gente chega numa causa emocional às vezes a pessoa tá procrastinando sei lá pra pra estudar alguma coisa eu tenho que fazer um curso novo eu comprei isso é muito comum eu comprei 200 cursos da internet não comecei nenhum livros eu começo a ler um livro e paro então é muito comum às vezes uma coisa muito simples que é uma procrastinação de uma leitura de um hábito que às vezes a pessoa até gosta daquilo e ela não consegue se manter a gente precisa fazer uma investigação mais profunda da causa agora tem algumas dicas que as pessoas apresentam que costumam dar resultado mas não significa que é um resultado pra todo mundo porque não tem uma receita de bolo e vai falar olha isso vai funcionar pra todo mundo mas tem algumas estratégias por exemplo dividir a tarefa então por exemplo eu quero treinar todos os dias mas eu não consigo seguir o treino que o pessoal tá mandando eu vou começar eu vou fazer o tanto que eu der conta o foco no desempenho ele ajuda mais do que o foco no resultado então se minha meta o resultado sou eu fazer o treino completo eu não sei se é uma hora de treino não eu vou manter isso então eu vou dividir eu tenho que fazer tantas coisas eu vou fazer por parte eu vou fazendo aquilo que eu vou dando conta então são umas dicas assim de eu preciso dividir melhor a atividade eu preciso fazer o que eu der conta pra eu me manter manter meu cérebro focado naquilo né eu gosto muito de usar o Mindfulness pra isso também que é o seguinte o que que acontece muito com a procrastinação a pessoa tá numa atividade e ela abandona ou ela precisa entrar naquela atividade e ela não começa né porque ela tá focada em outra coisa qual que é a atitude Mindfulness quando a gente tá num processo de meditação durante uma 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 prática meditativa eu tô me observando então tem uma 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 instrução que é o seguinte quando a gente tá nesse processo de auto-observação né de atenção plena a gente vai perceber que o pensamento vai devagar e aí intencionalmente sem julgamento eu vou voltar a direcionar o meu pensamento pra minha respiração por exemplo né então eu tô aqui meditando pensamento fugiu eu volto pra respiração eu faço isso na meditação eu gosto de trazer isso pra prática como que seria eu tô eu tô precisando fazer uma atividade ou eu tô fazendo atividade e eu procrastinei ou seja eu fugi como se eu tivesse devagado na atitude não no pensamento a minha ação foi de procrastinação ao invés de eu ficar me condenando me julgando por isso eu volto a minha atenção pra aquilo que eu tô fazendo nem que eu tenha que fazer isso diversas vezes então eu tô lendo um livro comecei a ler me dispersei aqui fui fazer outra coisa sei lá de repente eu mexei com o celular e dispersei no celular e parei com a leitura identifiquei isso volto pra leitura sabe aí eu vou treinando o meu cérebro a ficar focado naquilo que eu tô propondo eu acho que pra mim isso é o que mais funciona de dica pra lidar com a procrastinação olha reconheço que isso acontece e toda vez que acontecer eu não vou me julgar não vou condenar e vou voltar pro que eu tô fazendo mesmo que isso vai acontecer de novo e de novo e de novo mas eu vou voltando porque aí eu vou treinar a minha persistência de voltar o meu foco pra onde eu preciso tá então acho que essa é a primeira a segunda eu esqueci é da maratona completar a maratona completar a maratona peraí ainda não vejo ela falou que pode falar novamente não quero falar por você repete a pergunta que eu perdi aqui não é porque tem muita gente que fala que uma grande parte do treinamento de uma maratona é a cabeça e eu entendo isso como sendo aquela coisa assim de você não se permitir desistir de você insistir porque você tá colocando seu corpo num nível extremo de atividade física né então é muito fácil a gente querer parar a gente querer desistir então eu queria saber assim o que fazer nessas horas como brigar com esses pensamentos sei lá o que que é esse sei lá poder mental né que faz a gente parar nessas horas é o que faz parar né vai ser um pouco subjetivo assim de a pessoa às vezes não dá conta às vezes o físico realmente é que não dá conta às vezes tem auto-sabotagem é muito comum isso acontecer a pessoa se auto-sabotar pra não ganhar sabe ela tá sempre participando ela tem uma uma crença negativa que impede ela é tipo a gente chama isso em alguns esportes de leão de treino a pessoa vai muito bem na hora do treino ali na hora da competição ela não 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 apresenta o mesmo desempenho né então isso é algo treinável é a imaginação a visualização a como eu trabalho com a hipnose a hipnose é muito legal muito interessante nesse processo da pessoa imaginar ela passando por esse esforço o corpo dela às vezes já ali não aguentando e ela se superando mentalmente e aí a pessoa ela consegue porque ela já tá intencionalmente né pré-programada pra isso a mente dela já tá programada que olha isso pode acontecer e se acontecer eu vou ter essa atitude é tem um um vídeo eu não sei de qual qual competição que foi eu vi isso no youtube um dia é uma atleta que que numa numa pista de atletismo eu não sei quantos metros que ela tava fazendo mas era uma pista no estádio e aí ela cai ela cai ela tropeça ou alguém tropeça nela não sei e aí ela levanta e volta né ela volta e ela vence a prova né não sei se você já viu esse vídeo depois eu posso procurar e deixar o link aí também então assim pra essa atleta fazer isso ela já tinha uma 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 atitude de de persistência olha não é nem eu vou voltar a correr porque eu sei que eu vou ganhar se eu cair eu vou levantar e vou dar o meu melhor então quando a pessoa começa a ter esse pensamento de que eu vou fazer o meu melhor eu vou fazer o máximo que eu puder aqui então nada vai segurar sabe não vai ser o físico que vai falar olha eu não tô aguentando é claro que tem uma questão assim né se não é uma lesão também tem que ver isso e qual que é o limite físico mas se eu treinei pra maratona e eu o meu físico tá treinado então eu preciso treinar também a minha mente eu não vou conseguir chegar lá na hora se eu não tiver me preparado mentalmente na hora isso não vai surgir né então a gente não pode querer que uma uma atitude mental ela ela apareça sem eu ter tido concebido isso inicialmente de alguma forma né eu acho que é aí que entra por exemplo o o treino psicológico pra preparar pessoas nesses vários aspectos me fez lembrar o livro do Bernardinho sabe o treinador de vôlei ele tem um ele tem um trecho do livro que eu achei genial ele fala ele fala assim eu faço meus atletas treinarem até eles terem a convicção mental de que não tem ninguém no mundo que treinou mais que eles pra atingir o objetivo então quando chega no jogo eles falam assim gente tem ninguém aqui no mundo que treinou mais do que vocês então por exemplo ele falou que muitas vezes ele chega numa cidade o ginásio tá fechado a noite ele faz os jogadores treinarem no estacionamento do aeroporto sabe ele falou que em termos técnicos aquele treinamento não representa muita coisa mas mentalmente aquilo fala cara nós estamos aqui no meio do aeroporto sei lá de Lisboa oito horas da noite treinando ninguém dos Estados Unidos ninguém das grandes potências do vôlei fez isso e isso talvez ajude também a deixar a mente então Mish ninguém fez os longos igual você vai fazer ninguém vai ter treinado ou a própria Mish no caso é você com você mesmo você nunca treinou tanto pra uma prova quanto agora então acho que enfim tô falando como treinador e uma coisa que a gente faz muito como treinador é antes da pessoa geralmente o atleta vem ah tô pensando em fazer uma maratona uma pergunta que a gente faz muito você está preparado mentalmente pra aguentar a carga de treino as horas de treinamento então às vezes muito atleta vai na onda ah quero correr uma maratona mas mentalmente ela não está preparada aí ela chega no meio do ciclo de treino que exige um pouco mais sendo a parte física mental ela desiste ou ela lesiona então a parte mental desde o início tem que estar 100% senão ela não consegue entrar e terminar uma prova e tem uma já uma evidência se eu tiver mentalizando o meu bíceps por exemplo fazendo uma uma um exercício né de rosca né que eles falam né se eu tiver mentalizando isso a minha área do cérebro correspondente àquela musculatura ela é ativada mesmo eu não fazendo aquele movimento então o treino de mentalização ele vai preparar o cérebro pra aquela pra aquela atividade pra aquela intensidade então assim é por isso que é um treino não é uma coisa tipo eu vou apagar incêndio né tipo ah pessoal no futebol tem muito isso o time tá caindo pra segunda divisão chama um psicólogo pra dar uma palestra não existe né tipo eles não foram treinados agora a gente não faz milagres então é é algo assim que a gente precisa pensar num treinamento assim como vocês treinam a parte física a parte técnica tática a psicológica às vezes ela é tão importante quanto e fica em último plano às vezes nem é treinada né eu queria só fazer uma experiência rápida aqui Yuri se você me permitir se tiver tempo pra isso rapidinho fica à vontade só pra eu vou até anotar aqui as pessoas que estão assistindo aí com uma palavra pode ser por escrito ou verbal falar com uma palavra o que significa o atletismo pra você o que que é o atletismo com uma palavra se você fosse definir o atletismo na sua vida com uma palavra o atletismo o aco podemos corrida acho que as pessoas se identificam sim sim ok porque eu fiquei preso aqui no é a corrida pode ser então é uma corrida ou esporte né ou atividade física né a corrida já chegou mensagem aqui no chat ó vamos todo mundo pelo chat então Felipe aqui Dani Cruz superação devagar gente Marita energia Mish velocidade alta uau Jaqueline superação e aí pessoal cadê o resto escreve aí Rodrigo Braga objetivo Nagai equilíbrio eu tô pensando na minha aqui também porque é uma questão que tem vários significados né é quando a gente fala assim se eu fizesse escolher um né se a gente for abrir você vai falando muita coisa é é é é é putz movimento mais alguém quer pôr aí a gente tem 19 participantes cisne tá aí vocês nem estamos te ouvindo bota esse escape então era então era o Yuri que estava travado ó falando inglês escape da Daniela é e tem uma pessoa que está no iPhone não pôs o nome que pôs foco aham tá e o seu você já você falou eu pôs movimento o que a corrida o que a corrida me traz movimentos rapidamente assim né se você for olhar aqui ó equilíbrio superação energia velocidade alta objetivo foco escape movimento energia de novo desses fatores que surgiram né dessas justificativas ou dessas dessas desse sentido que o esporte tem que a corrida tem você for olhar aqui o que que é técnico o que que é tático o que que é físico e o que que é psicológico né se você for olhar aqui ó equilíbrio o elimap ou saúde saúde o cisne chegou aí agora cisne escreve aí ou se quiser falar o que que a corrida traz pra você definir a corrida em uma palavra é desculpa definir a corrida em uma palavra ele ele superação então vocês concordam concordam comigo que é muito mais psicológico é isso ih gente será que a gente perdeu o Valdeci tá aí ainda Valdeci vocês estão me ouvindo pessoal todo mundo me ouvindo balança a cabeça então talvez eu te ouvi agora você voltou você tinha paralisado pode voltar pode falar então tá então retomando aqui vocês concordam que a maioria desses desses aspectos que foram elencados aqui a maioria são psicológicos sim e e às vezes é o que menos é treinado eu não tô falando que um é melhor do que o outro mas eu tô falando olha esse aparece tanto e às vezes é o que é menos treinado né a gente treina físico treina tático técnico e como é que fica o psicológico tipo vou com de qualquer jeito né e aí assim isso é uma coisa pra gente pensar que eu queria deixar essa reflexão pra vocês aí né de como que tá o meu o meu é o meu foco no meu no treino num aspecto que é tão importante pra minha vida quando eu falo olha a corrida ela significa tem esse sentido tá mas eu tô treinando né o aspecto psicológico pra me ter esse resultado na minha vida né ou eu tô tentando superar tudo com o físico com o técnico com que aí causa um desequilíbrio entendeu interessante alguém me mandou aqui a 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 treinamento mental pro próximo pro próximo webinar podemos fazer acho que uma ótima eu lembro também de um livro acho que foi do Fernando Merigeno tenista ele falando do treinamento mental achei muito interessante que engraçado que meu pai fazia quando eu jogava futsal ele falava isso comigo também Yuri quando você for dormir imagina a bola vindo e você chutando ela então imagina a pressão que a bola faz no seu pé imagina o movimento da sua perna imagina ela estufando a rede ele falou assim a diferença desse treinamento que você faz na cama pro treinamento que você faz na quadra é muito pouca assim é você consegue treinar também o tempo de bola sabe e eu lembro do Fernando Merigeno falando isso que ele dormia imaginando ele batendo na bolinha de tênis o peso da raquete o vento ele derrapando na quadra enfim ele tentava lembrar de todas as sensações dele na quadra e isso é um treinamento mental no caso da corrida eu acho que você pode imaginar a sua passada imaginar subida imaginar paisagens né imaginar a linha de chegada a sensação da linha de chegada quanto quanto mais estímulos ou sensações você colocar no treino mental mais rico e eficaz ele vai ser então eu coloco estímulo visual auditivo tátil quanto mais estímulo sensorial mais isso vai criar uma imagem muito mais próxima do que eu posso enfrentar e vou estar mais preparado para quando acontecer então sei lá igual você falou até a sensação de uma brisa do vento ou de uma chuva sabe qualquer coisa que você puder colocar aí como estímulo talvez um som sei de vento alguma coisa que você já participou já sabe que olha isso acontece coloca tudo isso e vai sentindo isso Oi Oi sumiu ficou tudo escuro que eu achei que tinha é o que eu estou fazendo então é isso assim de colocar o máximo de ingredientes possíveis nesse treino mental facilita o processo ótimo será que eu sem querer não acho que aquela pessoa que está como o iphone está compartilhando a tela dela eu acho ah será como é que você viu isso aqui em cima está aparecendo você está vendo o iphone de user screen ah tá verdade pessoa do iphone ele pode estar com o microfone aberto se ele fechar o microfone ele some quem que é essa pessoa pois é não sei mas enfim não tem como não tem como eu interromper o share dele a gente já está chegando no final também já está a gente indo para uma hora e meia de conversa eu queria agradecer o Valdeci acho que foi ótimo eu pelo menos adorei eu não sei vocês que ficaram até agora e propor mais conversas eu sou super a favor de conversas nesse período e a todo momento também nos períodos bons também mas esse agora principalmente eu queria muito ficar ouvindo o que as pessoas estão sentindo e eu acho que a gente se identifica nas questões um do outro e aprende muito com as falas assim então vamos tentar fazer mais webinar como esse e muito além do treinamento esse projeto muito além do treinamento com outros profissionais eu acho que é sempre muito rico Odessi você quer deixar seu contato ou rede social não sei como que faz se alguém quiser contactar você depois dessa conversa como é que faz eu estou seguindo a BH Race lá no Instagram então acho que fica fácil o pessoal me achar por lá é só colocar meu nome ótimo eu vou deixar o seu site também me manda pelo WhatsApp depois o seu site profissional e eu ponho na descrição desse vídeo que vai para o YouTube tá ok eu quero agradecer também o convite e a participação de todo mundo é um prazer estar aqui para mim também isso é muito motivante eu gosto de fazer isso é uma motivação intrínseca falar disso e trabalhar para mim é motivante então é sempre um prazer muito obrigado e estou aí à disposição ótimo e se alguém precisar no consultório consultório online agora é mais online então estou fazendo atendimento online a gente tem essa opção também legal legal a Poliano não está aí mas a Miss está aí Miss tudo bem pôr no YouTube a sua fala a sua pergunta tudo tranquilo beleza então tá pessoal brigadão e a gente fica de olho na programação né Felipe com certeza a gente vai ter o que a gente tem amanhã o que a gente tem amanhã amanhã a gente tem um treinamento às sete horas com o Isaac de corrida e à tarde se eu não me engano a gente tem um também tem que confirmar aqui mas a gente vai fazer a divulgação para vocês ótimo então tá pessoal vou finalizando aqui um abraço a todos viu até mais até mais obrigado Obrigado.